Tem um cru de uva e de uma rexa aqui, vai, ladies, até aí Mira aqui, representa Essa guitarra, a original O piso me está aconselhado Me dedica a piensa, né, ladies, vai aqui, nada ós Essa guitarra promete a bailar o primeiro lugar, ó Essa guitarra Na, 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 na Ué! Maka maneira, volta e na noite, vale, on plutôt fria, uma negra, no sol Ah, ai! A ná, na, 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 na Tú natural e o chômage está presente Um nada kings acumulado From bonita, morda Se não, no dura mais na, no Vale, eles, como vocês, rsabe'am Mas não me imagina, eu vou me ter Não me enganhar com você Mas não me enganhar Não me enganhar Não me enganhar E a noite está para nós dois Mas não me enganhar E o mais que não será a tua vida Esa filma dentro me enganhar Os corações nas plantas timas Mas tiramos de unir para Muita aqui pra mim E conquistar o 4B Muita aqui pra mim E o sopa nos dois passamos Muita aqui pra mim Muita aqui pra mim Muita aqui pra mim Muita aqui pra mim 1, 2, 3 Muita aqui pra mim 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 E o sopa nos dois passamos Muita aqui pra mim Muita aqui pra mim banhame b banhame 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 Incendimos, por favor Originaria Adomir, adomir, me pare a fundir Adomir Filipe, adomir, me pare a fundir Amor Filipe, cujo sol E a noche ta' pa' em mozão Mas me parece a Fima's que nos tira tu melhor Esta firma de prolevia O oscureza da santa diva Vai virar um pouco e parar Muita sua